Por aqui, eu não sei no seu estado, onde você está, se tem sol, como é que promete o seu final de semana Aqui o bicho está uma coisa de noite, olha lá Agora, se para quem gosta de praia, cidade praiana, quando é o Rio de Janeiro Todo mundo torce o nariz, porque fim de semana está se esperando o soleco para ir lá E merece mãe Pois é, mas agora as plantas estão morando Aquele bicho preguiça ontem As plantas, as plantas trabalham a semana inteira Provávelmente trabalham todo dia Mais que você, para te alimentar, para te dar água, para produzir oxigênio Trabalha todo dia, todo santo dia Só a semana inteira, na sexta-feira é chuva Mas para te mostrar que até as coisas mais difíceis são possíveis Eu quero que você veja essa imagem Você vai ver essas pessoas aí se equilibrando na praia Fazendo acrobacia, na areia, está ali com o casal, tudo em uma base firme Isso aí a gente tem é fácil Caramba, olha isso Agora, agora eu quero ver você fazer isso aí, entendeu? Aí, na areia é fácil Eu não sei nem sozinho No circo é fácil, né? Enquanto você está com o pé no chão firme, vai bem Quero ver você fazer isso aí Olha, na onda Mas o que leva uma pessoa a fazer isso? Ai, meu Deus do céu Sabe como é que chama isso? Que circulação é essa? Sabe como é que chama isso? É invenção Tandem surf Você já ouviu falar? Tandem E aí